Olá, amigos, tudo bem? Vamos a mais um Radar Rural aqui na Rede Previdência. Eu sou André Vasconcelos, advogado e professor de Direito Previdenciário. Antes de entrar no tema, como sempre faço, peço a vocês aí que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, curtam o vídeo e compartilhem com os amigos e deixem suas dúvidas e seus comentários. Lembrem-se que aqui na Rede Previdência você já dispõe de mais de 1.400 vídeos para se manter aí sempre bem atualizado, sempre bem atualizada com o mundo previdenciário, ok? Gente, então qual é o tema de hoje? Como a gente já vem fazendo, dando continuidade, aquela série de vídeos sobre os critérios de caracterização, né? De enquadramento do segurado especial na via administrativas. São aqueles critérios lá do anexo 5 do ofício circular 46 do INSS, né? Esses critérios, na verdade, são 18 pontos fundamentais, né? 18 requisitos que o INSS investigará nos pedidos de benefícios rurais feitos por segurados especiais, tá? E todos esses critérios, todos esses questionamentos que é feito em forma de perguntas devem ter aí a resposta positiva para que haja um enquadramento, né? A caracterização na condição de segurado especial. Se qualquer um daqueles questionamentos, né? Que são os critérios que o INSS averigua, né? Investiga, a resposta for negativa, aí não haverá enquadramento com o segurado especial. Nos vídeos passados, já falamos sobre os critérios 1 a 6, né? Então, assim, eu já peço a vocês que não assistiram os vídeos anteriores que volte aí na rede Previdência, procurem os vídeos dessa série, o de 1 ao 6, né? E assistam para ir aí acompanhando esses critérios, tá? Hoje vamos analisar o critério, então, número 7. Critério número 7, que aborda o seguinte, né? Ele se refere à possibilidade do núcleo familiar contratar mão de obra remunerada. Essa é a situação que vai ser averiguada, né? Investigada na partir desse critério da possibilidade de contratar mão de obra remunerada para o núcleo familiar dos segurados especiais. Então, a pergunta que consta lá no anexo 5, né? É a seguinte, foi respeitado o limite da razão de 120 dias dentro do ano civil para contratação de empregado ou prestador de serviço eventual? Esta é a pergunta que consta no critério número 7, que o INSS irá investigar. Obviamente, a resposta tem que ser positiva, se for negativa, vai aí desenquadrar, né? O segurado especial. Mas por que é que o INSS, então, faz essa pergunta, esse questionamento? Por que é que o INSS investiga esse ponto? Vamos ver. O artigo 11, parágrafo 7º da Lei 8.213, que é a Lei de Benefício, diz o seguinte. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a linha G do inciso 5 do CAPT. Esse trabalhador é o trabalhador eventual, o segurado rural eventual. A razão de, no máximo, 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou ainda por tempo equivalente em horas, em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Bom, o dispositivo é longo, então a gente vai analisar algumas questões. Primeiro que ele começa dizendo o grupo familiar, o que já dá a entender que só em regime de economia familiar seria possível contratar mão de obra paga, mão de obra remunerada, ou seja, contratar empregados ou contratar segurados, trabalhadores eventuais. No individual, isso não poderia ocorrer porque o dispositivo fala o grupo familiar. Bom, isso é o que está na lei. Isso é discutível no meio judicial? É, é discutível no meio judicial. Contudo, estamos analisando os critérios que o INSS vai investigar na via administrativa, ok? Então, a primeira ressalva que eu faço é essa, que se refere ao regime de economia familiar, essa possibilidade de contratação de mão de obra paga pelo segurado especial. E aqui também tem uma outra ressalva que fala no tempo, né? Por quê? Porque o segurado especial, ele não pode contratar mão de obra por tempo indeterminado, ou seja, não pode ter mão de obra permanente, tem que ser apenas temporário. E esse tempo, o dispositivo deixa claro que é de 120 pessoas por dia no ano civil. Olha, eu digo a vocês, não é claro, na verdade eu disse o dispositivo deixa claro, mas não é clara essa expressão, né? A razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil. Por que é que eu digo que essa expressão não é tão clara assim? Porque frequentemente eu sou indagado por alunos, por colegas advogados, a respeito do sentido dessa expressão que é que ela quer dizer. Já tem algumas pessoas até me perguntam, quer dizer que pode contratar 120 pessoas por dia, ou seja, cada dia do ano 120 pessoas? Não, 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 não é isso, não é isso. De fato, a forma como foi redigida faz algumas pessoas pensarem que é isso, mas não é, tá? Veja como está redigida, a razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil. Aí gera confusão mesmo. Vou explicar como é. Significa dizer que se contratar um empregado ou um trabalhador eventual, ele pode trabalhar por 120 dias dentro do ano civil. Se contratar dois, aí o tempo cai para metade. Já não é mais 120 dias, será o quê? 60 dias cada um, né? Se contratar três, aí reduz ainda mais. Não será mais de 60 dias, se for dois, ou de 120, se for um. Se for três, será de 40 dias, né? 3 vezes 4, 12, é isso mesmo. 40 dias de trabalho e assim sucessivamente, até chegar ao máximo de 100 empregados para trabalhar um único dia, que é apenas a título de exemplo a gente falar isso, mas na prática isso jamais acontecerá, né? Mas assim, a razão de 120 pessoas por dia no ano civil é nesse sentido, tá? Mas veja que o dispositivo ainda diz o seguinte, que esse tempo pode ser também contratado em tempo equivalente em horas. Tempo equivalente em horas, ou seja, o contrato pode ser por dia, né? 120 dias ou por horas. Digamos que o segurado especial, então, ele contratou um empregado, mas para trabalhar apenas quatro horas no dia. A jornada diária é de oito horas. Se ele contratou para trabalhar apenas quatro horas, e aqui fala que o tempo contratado pode ser equivalente em horas, então significa dizer que essa pessoa vai poder trabalhar pelo dobro dos dias, né? Ou seja, não será 120, pode chegar até aí a 240, já que são apenas quatro horas por dia, seria aí o equivalente em horas, ok? E por fim, o dispositivo ainda diz que o tempo de auxílio doença não será computado. Então, se tiver ali um período em que está recebendo auxílio doença, isso aí não entra na contagem desse limite de 120 pessoas por dia no ano civil. Tranquilo? Então, esclarecido esses pontos aqui, né? A gente vai analisar outros dispositivos. Lá no decreto 3048, de 99, no seu artigo 9º, parágrafo 21, é a repetição desse mesmo teor, né? Da lei, isso aqui que eu citei, então se repete lá no decreto. Mas o decreto acrescenta o trabalhador rural temporário como sendo possível também ser contratado. Lá no rol de possibilidades, né? Falou na lei o trabalhador rural empregado e também o trabalhador eventual, né? Aqui o decreto vem e acrescenta também aquele modelinho, né? De contrato de trabalho rural temporário, o trabalhador rural temporário. E também limita a jornada de oito horas se a contratação for por hora. Porque a lei fala que pode ser por hora, mas não diz qual é a limitação da jornada. Vem o decreto e diz, olha, considera-se a jornada de oito horas mesmo, tá? Então, o decreto faz esse esclarecimento. O artigo 42, inciso 7 da IN77 vai repetir o mesmo teor da lei e o mesmo teor do decreto. Não vai inovar em nada, tá bom? Então, são justamente esses os dispositivos, né? Que preveem aí essa possibilidade de contratação de mão de obra remunerada pelo segurado especial, tá? Então, limite 120 dias, como eu falei, né? Naquela razão de 120 pessoas por dia no mesmo ano civil, tá? Podendo aí ser também contratada em horas de trabalho. Se passar disso, aí sim perde a condição de segurado especial. Por isso que eu falei que a resposta lá no quesito, né? Do critério número 7 tem que ser positiva. Diz Laura, foi respeitado o limite da razão de 120 dias dentro do ano civil para a contratação de empregado ou prestador de serviço eventual? Se a resposta for sim, respeitou-se o limite, é segurado especial. Se a resposta for não, não respeitou o limite, perde aí a condição de segurado especial, ok? Gente, então eu peço a vocês mais uma vez, né? Se inscrevam aí no canal, ativem o sininho de notificações, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e deixem suas dúvidas ou seus comentários aqui embaixo, tá? Não esqueçam que aqui na Rede Previdência tem conteúdo novo, né? Todos os dias e já são mais de 1.400 vídeos para que você fique aí bem atualizado sobre o mundo previdenciário. Um fraterno abraço e até o próximo Radar Rural. Rede Previdência, aqui é o seu lugar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho